Ó, funcionários, vamos falar sobre o Rubicão, Rubicão, é isso? Então vamos falar sobre a Operação Rubicão, tá? A SSP detalhou hoje cedo as investigações realizadas pelos peritos oficiais do Instituto de Criminalística. Com o CSI Sergipano, foi possível, por exemplo, reconstituir a dinâmica da ação criminosa até o momento em que o carro foi incendiado. As análises foram embasadas nas medições feitas no local, coletas de cápsulas e projéteis e nos exames papiloscópicos realizados nos veículos e também no corpo do Capitão Oliveira. Nós vamos ouvir agora, né? Nós temos aí a palavra da delegada-geral Catarina Feitosa, que falou um pouco sobre esse assunto e mandou um recadinho, viu? Pode soltar. Na realidade, o estado de Sergipe se encontra de alma lavada. Porque foi uma investigação complexa, que só foi possível ter êxito com a integração de todas as forças policiais. Então nós tivemos aí o apoio da Polícia Militar na operação, através do COE e do CIOPAC e através de informações também que nos foram passadas. Então, na realidade, é o estado de Sergipe que está de alma lavada, uma vez que os nossos policiais, aqueles que enfrentam a criminalidade no dia a dia, que protegem a sociedade sergipana, puderam voltar para as suas casas bem e em paz. Enquanto os bandidos, aqueles que fizeram parte dessa associação criminosa, que está ligada ao crime de pistolagem, de tráfico, de roubo a banco, e que ousaram enfrentar as forças policiais, não obtiveram êxito. Então, eles tinham livre-arbítrio e tinham a opção de se entregar, mas eles resolveram reagir. Infelizmente, vieram a óbito. Mas a nossa intenção era que eles estivessem hoje aqui presos para responderem pelos seus crimes perante a justiça do estado de Sergipe e da Bahia. A senhora disse também que foi uma resposta, né? Porque crimes como esse não vão ficar sem resposta. Não ficam sem resposta, não ficarão sem resposta, uma vez que isso afeta toda a sociedade sergipana. Foi um braço armado do estado, uma autoridade pública que foi atingida. Então, esses bandidos, eles mandaram realmente um recado para a sociedade. Eles queriam mostrar força, mas quem deve ter força e quem demonstra força e quem realmente tem a força é o estado. É o estado de Sergipe, são as polícias, a polícia civil, a polícia militar. Está dado o recado, viu? Está dado o recado. E você vai entender como é que o trabalho da perícia foi realizado. Um trabalho extremamente importante que ajudou na elucidação deste caso que chamou a atenção não só de Sergipe, mas do Brasil inteiro. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com os peritos e para saber como é que isso funcionou, tá bom? Olha, nós voltamos a falar, portanto, sobre este caso, né? Que elucidou aí, chegou aí aos criminosos que acabaram matando o capitão Oliveira, ele que era comandante do batalhão da Caatinga. Um trabalho que foi essencial de investigação, se não fosse o trabalho importantíssimo da perícia, né? Eu brinquei, inclusive, no início deste programa, dessa edição, falando do CSI sergipano, né? Porque, por conta da série americana aí, do CSI Miami, CSI Nova York, enfim, isso acabou que ganhando aí exacerbadamente notoriedade. Mas aqui conosco estão os peritos, né? Que realizaram aí toda essa investigação, que foi importante para que pudessem informar aos investigadores, né? Que caminham seguir. Nestor, satisfação ao revê-lo. Obrigado. Venha bem-vindo pela primeira vez aqui ao Balanço. Satisfação, parabéns pelo trabalho, não diz mais nada. E a gente tem que reconhecer esse trabalho tão importante. Bom, num crime como esse, Nestor, vou começar por você. Num crime como esse, o que é que inicialmente se leva em consideração? Veja, quando ocorre um crime, seja ele contra quem for, um cidadão comum ou, no caso, um policial, nós recebemos uma comunicação via sistema de comunicação da Secretaria de Segurança e, automaticamente, nós disparamos a nossa equipe de peritos que se desloca ao local para a realização da perícia de local, do local de morte, nós chamamos local de morte violenta. Então, lá os peritos realizam os exames do local, que nós chamamos de exames perinecroscópicos, que são os exames externos da vítima e do local. E, após isso, se houver necessidade de outras perícias, essas outras perícias são realizadas, nós chamamos, pelos setores de perícias internas do Instituto de Criminalística. Nesse caso específico, como era noite, no momento da perícia, já dificultou bastante o trabalho da perícia. Era escuro, nas margens da rodovia, mas, mesmo assim, os peritos realizaram, no dia que ele esteve presente, estava de plantão, o Érico, ele realizou o levantamento do local, o exame perinecroscópico do local. E, tendo em vista as necessidades de novos exames, o perito recolheu todo o material que foi possível naquele momento, e os veículos foram levados ao COP. E, lá, com mais um grupo de três peritos, mais o colega e mais três peritos, foram realizadas outras perícias. Foram recolhidos mais alguns estojos, alguns projetos. Esse material todo foi encaminhado ao Instituto de Criminalística, para as sessões adequadas. Os estojos e projetos foram encaminhados à balística, que estão sendo submetidos ao exame microcomparação balística. Ou seja, a perita ainda está trabalhando. A perita ainda está em curso. Está em curso. O nosso trabalho não tem nada comum ainda, né? Ainda temos muito trabalho pela frente ainda. Temos um trabalho da balística e temos um trabalho também da computação forense. Infelizmente, esse trabalho está sob o sigilo das investigações e não podemos ainda adiantar. Com certeza. Eu penso, nós estamos, inclusive, mostrando fotos dos veículos, do carro. Esse é o carro que foi crivado de bala. Chegou-se, inclusive, a conclusão que tinham três tipos de armas que foram utilizadas, pelo que eu... Pelo menos três. Pelo menos três. Ponto quarenta. O que mais? Ponto treinta e oito e doze. Ponto quarenta e oito e doze. Uma espingarda, calibre doze. Deu para precisar a quantidade de tiros da emboscada? Sim. No veículo, nós constatamos setenta e duas perfurações. Setenta e duas perfurações? Setenta e duas perfurações. Sendo quarenta e seis orifícios de entrada e vinte e seis orifícios de saída. É possível saber se houve algum tipo de reação por parte do capitão? Sim. Dentro do veículo dele, nós encontramos seis estojes percutidos e deflagrados de calibre 5,5,6, que era igual à arma que estava sendo usada pelo capitão no momento. E o veículo dos agressores tinha dois pontos de impacto. Ou seja, ele ainda conseguiu atingir o veículo dos agressores. Houve o que por conta da quantidade de bala que ele estava recebendo ali, né? E também nós encontramos na arma dele, dois pontos de impacto também na arma do capitão. Ela foi atingida no guarda-mão, que fica à frente da arma, e no carregador, que possivelmente travou a arma e aí cessou a defesa. Esse carro que nós estamos mostrando agora, marca Corolla, esse veículo, o que vocês podem falar sobre ele? O veículo, nós encontramos ele incendiado a cinco quilômetros de distância do local do crime e só foi possível identificá-lo pelo chassi. Pela placa, não tinha... O chassi ainda ficou intacto lá, vocês conseguiram fazer a análise. Inclusive, ele tinha restrição de roubo e furto. Agora, veja, acredito que o olhar do perito, quando chega numa cena do crime, é um olhar sobretudo de detalhes, observador, né? Eu queria saber de vocês o seguinte, qual foi a primeira reação que vocês tiveram ao chegar no local? Só, chegamos. O olhar é para o quê? Qual é o primeiro sinal que vocês conseguem começar a trabalhar? Primeiro, nós vamos analisar o local, se ele está preservado ou não. Lá, no primeiro momento, ele estava preservado. Tem uma área grande e lá nós conseguimos, começamos a verificar os histórios. a marcar, fazer medições e aí depois fomos para o veículo. Olha, agora são 13 horas e 20 minutos. Aqui comigo na Camarão, nós vamos continuar daqui a pouquinho com os peritos, falando sobre esse caso importantíssimo. O trabalho dos peritos é muito importante. A gente continua aqui conversando com os peritos, eles que fazem o trabalho lá dignamente. A gente sabe das dificuldades que vocês encontram, mas vocês estão ali abnegados. Nestor, que comanda tudo isso, né, Nestor? Lá, com esse trabalho maravilhoso, que acaba aqui desvendando muitas vezes crimes que naturalmente ia ter muito trabalho para a polícia, né? Eu queria voltar a essa questão da investigação e da perícia. Eu queria saber de você. A partir daí, a partir desse levantamento feito no local, você falou uma coisa muito importante, é preciso primeiro que o local esteja preservado, né, para garantir pelo menos a fidelidade daquilo que foi encontrado. Mas a gente sabe que nem sempre isso é possível, né? Acho que na maioria dos casos, né, tem sempre um curiosozinho ali, outro aqui, acaba mexendo na cena do crime. Mas nesse caso especificamente, na morte do capitão, vocês conseguiram recolher uma grande quantidade de vestígios, digamos assim, não é isso? Eu queria que você falasse um pouquinho. Isso. No local, houve a coleta de 40 estojos, .40, uma munição íntegra, um cartucho calibre 12 e, posteriormente, no pátio do COP, foi realizada uma nova perícia, desmontando todo o forro do carro, cortando os bancos, desmontando o painel, tirando o forro do teto, para buscar novos elementos que chegassem a uma conclusão mais fidedigna. Então, novos elementos ainda conseguimos coletar. Quando foi que vocês conseguiram encontrar um ponto importante e dizer, olha, estamos aqui diante do fio da meada, né? Em que momento vocês conseguiram levantar a informação e dizer, olha, a partir daqui, se a investigação começar a sair por aqui, é possível chegar aos autores? Não estou? Bom, inicialmente, nós conseguimos identificar onde foram adquiridas as munições, qual estado e qual instituição. Isso acontece de que forma? Através do número de série dos estojos, da munição, vamos dizer assim. Naquele momento foram recolhidos os estojos. Esse número de série estão nos estojos. Certo. A partir disso, nós fizemos a consulta ao órgão competente e ele nos informou qual foi o estado e qual foi a instituição que adquiriu essas munições. E aí começa o rastreio, né? Inclusive com a quantidade de munições que foi adquirida naquele lote. Então, a partir de nós, imediatamente já passamos, porque a interação foi muito forte entre a perícia e os delegados que estavam à frente da investigação. Então, os peritos estavam a todo momento em contato com todo e qualquer vestígio que nós entendíamos que era interessante para a investigação, era automaticamente passado para a autoridade policial. Nesse caso, no momento que nós identificamos que estado foi vendido, adquiriu a munição e qual instituição, automaticamente essa informação foi passada para os delegados. E eles continuaram, além de outras, que como eu já disse anteriormente, ainda estão em fase de investigação e nós não podemos falar no momento que é muito importante, foi pedido pela autoridade policial que nós não falássemos a esse respeito. Correto, e a gente compreende. Então, todo o vestígio que nós entendemos que era importante para a conclusão desse caso, era automaticamente passado para os delegados que estavam à frente da investigação. Para a gente encerrar esse bate-papo, eu lembro que foi divulgado pela própria CSP, encontrado um fardamento, parece até da própria Polícia Militar ali, muito próximo. Teve, de fato, alguma ligação importante em relação a isso? O que é que podia falar sobre isso? Esse fardamento, na verdade, foi passado por um outro órgão operacional da COGERP, que é o Instituto de Análise e Pesquisas Forenses. E lá tem outros peritos que vão analisar esse material, que não é da alçada do Instituto de Criminalismo, é a parte mais laboratorial, onde ele vai analisar a parte de sangue, de DNA. Inclusive, nós estamos já vendo imagens de novo, mais uma vez, daquilo, está aí o capitão, mais uma vez o carro crivado de bala. Dá para ver a contagem, que vocês acabam fazendo a contagem, demarcando ali exatamente aquilo que foi encontrado, os projetos no veículo. Enfim, olha, parabéns pelo trabalho de vocês. São abnegados. Como eu disse, nós sabemos das dificuldades, ninguém faz mágica, né, Nestor? É preciso uma dose extra de capacidade, de boa vontade, né, Nestor? Acima de tudo. E está aqui o nosso reconhecimento pelo trabalho de vocês e que vocês possam ter, aí, cada dia que passa, mais condições de realizar o trabalho de vocês. Quando vocês assistem, aí, as séries americanas, né, o CSI, inevitavelmente, há aquela comparação, né? Poxa, tão rápido assim, os caras conseguem chegar no autor do crime, numa facilidade tão grande, mas, na prática, as coisas não são bem assim, né, Nestor? São, demoram um pouquinho. Mas, você falou do carro que foi encontrado incendiado, nossa equipe já está a caminho para realizar a perícia desse caso. Sim, sim. E estamos, inclusive, para ver se há alguma ligação desse veículo, porque havia um outro Corolla, também, no caso, se houver ligação, esse veículo vai ser, vai ser feita a perícia inicial lá no local. Sim. E após a conclusão da perícia, muito provavelmente, o veículo irá para o COP e nós vamos designar outro grupo de perícia para fazer uma perícia bem acurada do fato. Perfeito. Para que a gente chegue a uma conclusão... Meu querido, a melhor possível. Sem dúvida. Parabéns pelo trabalho, espaço aberto sempre que precisar. Muito obrigado. Parabéns, obrigado. Parabéns pelo trabalho, parabéns, voltem sempre, bom trabalho. E aqui, como digo sempre o seguinte, estamos à disposição sempre. Viu? Obrigado. Um forte abraço, tá bom? Obrigado.